Abertura Boa tarde, hoje nós estamos no terceiro episódio do É Preciso Ter Hoje vamos ter um episódio especial totalmente diferente aos outros Hoje é dedicado especialmente a um conteúdo muito especial Portanto, vamos ver os vídeos sobre o episódio de hoje Vai ser brutal, ainda vou ter o poder de falar com a voz do grande futuro YouTube Hoje vai ser um programa imperdível a vocês não perderem Portanto, eu vou contar com vocês desde o início até ao fim Portanto, deixem o vosso like, se inscrevam no canal E o importante é partilharem com os vossos amigos, familiares Para nós juntos somos mais Portanto, vamos ver o terceiro episódio E vamos ver os vídeos que também foram enviados para acerca do conteúdo de hoje Espero bem que gostem Foi feito com muito carinho e muito amor Com vocês, meu verdadeiro amor Eu tenho um monte de pessoas, mas ninguém se sente como você Então, por favor, não me engança Eu te amo e muito feliz Oh, baby, te quero Oh, 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 oh Desde que te he conocido Eu vivo tão feliz Ai, como quisiera en este instante Se existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração Eu vou me engança Vou me engança Eu me engança E aí, eu me engança E aí, eu me engança Antes de que ele hagan algo a mim, baby Vou me engança E aí, eu 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 me engança Posso te dar um conselho? Ame quem te ama Valorize quem te valoriza Queira ficar perto de quem quer ter você por perto Se importe com quem se importa com você Cuide daquele que cuida de você Prioriza aquele que te prioriza E não tenha como prioridade Que a gente tem como uma Hoje, também, como já deu para ver O cenário é totalmente diferente E ao longo destes episódios Vamos modificando Portanto, para não ser sempre no mesmo sítio Hoje, como é especial Claro, escolhemos um sítio mais ideal E apropriado para fazermos estas filmagens Portanto, o vídeo de hoje é totalmente diferente Foi tudo planeado a partir das 4 da manhã de hoje Portanto, isto está a ser gravado Obviamente, às 7 da manhã E, no entanto Isto são muitas horas de trabalho Para pensar o que é que vai acontecer Ao longo dos nossos conteúdos E, portanto, espero bem que tenham consideração Do quanto está a ser difícil fazer este conteúdo Acordar assim tão cedo Para fazer um vídeo Mas, finalmente, estou aqui bem disposto Porque hoje vamos ter música Dicada ao nosso tema Que é o amor Portanto, vamos ir à música E eu acho que depois Vamos ver mais vídeos Dicados ao amor Do tempo de agora Portanto, bora lá Um dia me disseram que Nada vai adiantar Que o mundo está perdido E não sai do lugar Pena de quem acreditou Se a gente existe Ainda existe o amor Então, eu Te quero muito bem Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Um dia me disseram que A razão vence o coração Que não vale arriscar Uma nova paixão Pena de quem Deixou de amar Viu os anos passarem As flores desabrocharem E partir Sem amar ninguém Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender O amor é o segredo O amor é o segredo O segredo O segredo Obrigado Por esta oportunidade Que nos é Única Mas Gratidão Resistam dos vossos olhos Muito bem Já fomos à música Vamos ter ainda mais conteúdos brutais Para este sábado incrível Que está a ser E o sucesso Que este conteúdo Está a ser Comentários E desenhos Comentários positivos Mas também há negativos Sempre pessoas A ver estar abaixo Mas graças À simplicidade Que eu tenho Com os meus conteúdos Isso faz-me Alcançar os níveis Portanto Agora vamos ver A minha conversa Com a voz Do grande futuro Youtube O que é que para você Significa o amor? Ora bem Para mim o amor Significa felicidade E acima de tudo Uma complexidade Com o outro lado A pessoa Ou seja Seja de um homogêneo Seja do género oposto Eu vou falar de mim Como é óbvio Mas para mim o amor Traz-me felicidade Porque Eu Vou ser sincero Eu normalmente Costumo só guardar as coisas Para mim Não conta mais Não conta mais ninguém E então Tendo um Alguém Do meu lado A apoiar-me A minha namorada É muito fundamental Para mim Porque ela é muito Fofa comigo Vou dizer assim Por palavras Bem fofinhas Para ela ver E ouvir O quanto Gosto dela Claro que não vou dizer Quem é Porque Eu tenho uma vida pessoal Tal como ela tem A vida pessoal dela E claro Não vamos estar a divulgar Quem é ela Porque depois os rapazes Vão entrar Todos atrás dela Vão tentar acabar O nosso namor Como é que costumo Mas para mim O amor Traz felicidade E sinceramente A sinceridade É muito bonita Quando há um amor E ser fiel Também é muito Considerável É assim Eu antes não era muito fiel No amor Mas com agora Com a maturidade Que estou a ganhar Vou dando mais valor Ao amor E sinceramente Vou dar mais valor Às rapazes De qual que eu usava E o amor Para mim é isso Com cacidade Felicidade Luís O que é Que é Perfeito Para ti Num amor Ou seja Para ti O quanto Gostas Uma rapariga Bem Como é que Que é perfeito Para mim Num amor Numa rapariga Bem Não é ser ela bonita Ou feia Isso não me interessa Primeiro lugar Há alguns pontos Que os rapazes Ai ela é bonita Podias namorar com ela Mano Não gosto disso Esqueçam Não vou por esses caminhos Eu gosto É de uma rapariga Por exemplo Do jeito dela Como ela resolve as coisas Isso sim É aquilo que é perfeito Para mim Gosto que ela se preocupe Comigo Claro Não vou fazer de propósito Não é Mas por exemplo Se estou a ver Que estou numa situação Muito má Quer que ela se preocupe Comigo Tal como eu Vou me preocupar com ela Ou seja Se ela me der carinho Eu vou-lhe dar carinho Vou-lhe retribuir Mas também Se ela me partir Para a violência Aí vamos acabar Porque eu não lhe vou fazer isso Porque eu sou contra a violência E contra a violação Como vocês sabem E muita gente É a favor disso E eu não sei porquê Sinceramente Põem os olhos em mim Está bem? Ou seja Rapazes Porque alguns Não têm consciência Do que é amar uma rapariga Pensam que ela é um objeto Assim do nada Utiliza-se E pum Já está Portanto Eu odeio isso E depois dizem Que eu meto-vos Na vossa vida Mas vocês é que fazem A coisa toda Vou dizer aqui uma coisa Mas não vou dizer Porque por não levar Um sensor De pi Bem Na verdade O que eu gosto também Na minha namorada O que é que é? É o facto Eu ia dizer uma coisa Mas Pronto Eu vou dizer Ninguém é santo Não é? Pronto Eu gosto do jeito dela Assim Atrevida Eu sou atrevido com ela Também E às vezes Dá para nós Nos brincarmos E fazermos aquelas perguntas Mais atrevidas Lá está E também No amor Para mim Não há limite Ou seja Se eu for Daqui Para Para o Algarve Obviamente Que não vou Não é Porque ela não é de lá Ainda bem que não é Podia ser mais perto Eu até já a convidei Para vir para cá Mas ela não quer Não vou estar Obrigado Ou eu ir para lá E também estar Nos meus planos Para o futuro Porque Ela merece Porque Ela É perfeita É a melhor Que eu tive até agora Eu tenho que aproveitar o momento Porque já vão Vamos lá fazer as contas Porque já vão lá Alguns meses Que estou com ela E ela É perfeita Ela só tem rapaz Atrás dela Eu tive que lhe dizer Para bloquear Ora vamos lá ver Tive que lhe dizer Para bloquear os comentários Porque era tanto rapaz A dizer Gata Linda Perfeita Namora comigo E para mim Eu ler isso Às vezes fico Um pouco Censionado E fico com medo Daquilo que eu posso avançar Ela em menos de uma semana Recebeu cerca de 200 pedidos No Instagram Ou seja Nós somos um casal de famosos Que no fundo No futuro Eu quero ser apresentador Ela quer ser atriz Portanto Algo que vai levar-nos Para a televisão Os dois Mas separados Eu até já lhe perguntei A ver se não queria fazer dupla comigo Mas Eu vou respeitar Se ela quer ser atriz E depende também Do conteúdo de ela Neste caso Ela queria ir para a SIC Vocês sabem Que eu detesto a SIC Pelo canal que é Pela mentira Que é Sinceramente Não faço Absolutamente Como é que eles são Como é que trabalham Mas Em termos que se vê na televisão Não gosto Têm programas Que não prestam Não têm Conteúdo O único programa Que eu gostei mais Até hoje Na SIC Foi o Isto É Pusar Com quem trabalha O único Mais nenhum Compensa É tudo A mesma fantuxar Também a minha namorada Sobre novelas Eu prefiro Festa é festa Ou pôr de sol Assim No verão Foi o que se passou Portanto Eu convidei A minha namorada Para a TVI Tenho lá Gente conhecida E Ou na RTP1 Também Que gostava imenso Que ela fosse para lá Que muitos dos grandes atores Começaram lá Eu gostava Que ela também Começasse lá Ao meu lado Mas isto É tudo O que No fundo A paixão diz Não é verdade? Porque O amor Não Não tem simplicidade Mas eu gosto muito dela Gosto Como é que você Reage Aos comentários Que comentam Nas suas redes sociais Ainda para mais No Youtube Ou no Instagram Bem Em primeiro lugar Acho uma falta De respeito E educação Tratarem-me mal E se não me conhecem Pessoalmente Chamarem-me nomes Que não sabem Da minha vida Bem Eu lido com muitos Comentários negativos É verdade Mas felizmente Tenho poucos E verdadeiros amigos E é isso Que importa Eu sei que No mundo da televisão Não vai haver Muitos grandes amigos Porque a maior parte Vai-se tudo rodear À minha volta Mas Isso a mim Não se vai pegar Porque Eu na verdade Eu Prefiro ter Três ou quatro amigos Mas que eu possa confiar Um deles Que eu vou confiar E plenamente Vai ser A minha namorada Obviamente Não pode faltar Ela vai estar lá Para me apoiar Ela é a primeira pessoa Que vai estar Sempre lá E eu também Vou estar Do lado dela Para ajudar No tudo Que precisar Que estou cá Para ela E quanto a nós Regressamos No próximo episódio Para fazermos Mais um episódio Incrível Obrigado a si Que esteve connosco Desse lado Do início Ao fim E obrigado A quem Deixou o vosso like Até lá Deixou o vosso like Deixou o vosso like Deixou o vosso like E aí